Oi pessoal, tudo bem? Algumas pessoas me pediram para mostrar como que eu decorei minha casa para primavera. Na verdade, minha casa eu acho que é uma primavera durante o ano todo, porque eu não fico sem flores, sem plantas dentro de casa. Mas mesmo assim eu vou mostrar como que está aqui agora. Aqui na sala tem esse aparador e aqui em cima está esse mini comigo ninguém pode. Aqui ele dá flor, gente. Olha que coisa mais linda. Ele na verdade fica no meu banheiro, mas como eu troco muito as coisas de lugar eu coloquei ele aqui agora. E eu sempre mostro lá no Instagram. Para quem não me segue eu vou deixar aqui embaixo. Então esse aparador está assim. Aqui onde está meu... Aqui do lado... Aqui ao lado do meu espelho eu coloquei esse baú onde eu guardo minhas flores artificiais. Aí eu coloquei esse vaso de bromélia. Eu achei que combinou bastante. Tem tudo a ver. Ficou rústico do jeito que eu gosto. Esse outro móvel aqui da sala eu coloquei essa planta aqui que ela é linda. Eu não sei o nome dela. Quem souber pode deixar aí para mim. Essa planta eu comprei tem mais ou menos uns dois meses. Eu fui com a minha cunhada em contagem. Eu não lembro, gente. Foi no Eudorado, em contagem. Tinha uma feira lá. E eu amei essa planta. E ela estava por quatro reais. Eu falei, ah, eu vou levar. Olha como é que ela é linda. Eu já até postei foto dela lá no Instagram. Eu acho que eu já mostrei ela em vídeo também. Aqui embaixo estão esses três porta-velas que eu coloquei plantinhas artificiais. Isso aí é brotinho de feijão e eu comprei na Estrada Real tem muitos anos. Mas eu adoro. Eu acho lindo. Eu sempre deixo ele na cozinha, mas agora eu quis mudar e coloquei aqui na sala. E aqui embaixo tem essa aqui que eu não sei o nome dela. Mas ela é mini. Vocês estão vendo que ela é bem pequenininha? E olha o brilho dessa planta. Aí está aqui embaixo. Aqui na minha sala de televisão está a minha samambaia que eu coloquei dentro do caixote. Muita gente me pergunta como que eu fiz. A samambaia está plantada em uma floreira. Aí eu só encaixei nesse caixote. Aqueles caixotes de feira, de sacolão. Olha só. Eu acho que ficou lindo. E ela passeia aqui pela minha casa. Todo lugar que eu coloco ela fica bonita. Então eu tinha um banquinho aqui. Eu tirei e coloquei. A samambaia porque aqui bate bastante claridade. E ela adora. Eu também achei que ficou lindo. Eu acho que vai ficar um pouco escuro porque hoje está chovendo. Graças a Deus. Eu adoro chuva. Adoro esse dia cinza. E estava precisando, né gente? Está fazendo muito calor. Na minha penteadeira está assim. Tem uma bandeja. Aí eu coloquei esse vidro aqui que ele é lindo. Combina com o espelho. E aqui tem florzinhas artificiais. São as tromélias. E eu adoro também decorar com planta artificial. Não tem nenhum problema com isso. Eu cuido muito das minhas plantas artificiais. Eu lavo com sabão de coco. Deixo secar na sombra. E guardo todas em sacos plásticos. Eu tenho plantas artificiais aqui que tem mais de cinco anos. E está em perfeito estado. Aqui na minha copa eu coloquei essa decoração prata e coloquei lavanda. Junto com o eucalipto, também artificial. Olha só como é que fica lindo. Se você não tiver condições de ter planta natural dentro da sua casa, de comprar flores, você pode sim decorar com planta artificial. Tem muita gente que não gosta. Mas você tem que saber escolher. Uma que chegue bem próxima à realidade. Você conseguindo fazer isso, eu acho que você consegue um efeito bem bacana. Olha só como é que fica lindo. Gente, eu adoro. Aqui nesse cantinho eu coloquei esse banquinho que eu acho lindo. Ali tem uma lanterna. E aqui tem uma jiboia. Olha só como é que ela está linda. Adoro. Aqui no meu lavabo está essa aqui. Eu sempre esqueço o nome dessa planta. Ela é linda. Ela fica bem em qualquer lugar. Eu coloco lá fora, ela fica bem. Eu coloco aqui dentro, ela fica bem. E agora ela está aqui, olha. Adoro essa planta. Aqui no meu banheiro também eu coloquei esses três copinhos. São suculentas artificiais. Aqui também tem uma suculenta artificial. Olha só como é que fica lindo. E aqui em cima também. Eu acho lindo quando tem um banheiro decorado. Você pode colocar na janela, você pode colocar num cantinho. Eu acho que fica bem bacana e assim, agrada aos olhos, né? Uma decoraçãozinha no banheiro. E em cima do meu armário da cozinha, eu coloquei esses quatro verdinhos, buchinhos, dentro dessas vasilhinhas de madeira. Olha só como é que ficou bacana. No momento é só isso que eu tenho aqui na cozinha. Mas eu amei. Bom, gente. Então é isso. Eu mostrei aqui como que está decorada a minha casa. Minha casa, como eu já falei, minha casa é sempre uma primavera porque tem sempre plantas, tem sempre flores. Eu adoro natural, artificial, como eu falei. Eu cuido das minhas plantas artificiais para que elas fiquem bem bonitas para mim poder estar usando sempre. Tá bom? Então eu espero que eu tenha atendido aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do meu canal, se inscreva. Dá um joinha aí para mim e eu volto no próximo.